E ainda durante o balanço do PAC-2, o ministro da Secretaria de Aviação Civil disse que a eficiência dos aeroportos brasileiros pode melhorar em 30% com a otimização da infraestrutura. Numa conversa inicial que tive quando cheguei na Secretaria com as companhias aéreas, com especialistas dos setores, todos são unânimes em dizer que dos investimentos que já fizemos, se tivermos uma melhor governança e gestão, poderemos tirar cerca de até 30% de capacidade de cada aeroporto. Portanto, essa é uma das prioridades da Secretaria, uma melhoria de governança e gestão dos aeroportos para que nós possamos utilizar melhor os nossos investimentos. Wagner Bittencourt disse ainda que até o fim do ano, os check-ins dos voos vão ser compartilhados pelas empresas aéreas. A ideia é reduzir as filas nos aeroportos mais importantes do país. Não é reduzir as filas nos aeroportos. Sim. Não é reduzir as filas nos aeroportos, mas apenas e está reduzir as filas nos aeroportos. E aí, vamos ver, vai.